Olá e bem-vindos! Meus amores, tudo bem? Que bom ver vocês de volta! Hoje eu separei algumas expressões que eu uso muito, que eu acho super interessante Quem sabe você vai usar também São expressões diferentes I hope so, espero que sim A gente sempre diz isso, né? Não me leve mal Take your time Esse take your time, gente, é tipo Fique à vontade Tenha seu tempo, fique à vontade para fazer isso Take your time, sabe aquilo que a gente fala Longe dos olhos, longe do coração Far from here, far from me São algumas expressões que a gente sempre usa A gente que vale a pena começar a usar No dia a dia, fazer as expressões Que você usa no seu dia a dia Deixa o inglês fazer parte da sua vida Sempre falo isso, o inglês tem que fazer parte Do seu dia a dia Gostou da dica? Curta, compartilhe Ative o sininho Faz a mensagem andar E aí vamos nos vendo toda semana God bless you Beijos Tchau 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 Tchau